Serenata Apaixonado O coração magoado Um violão gemidor Quando a lua vai O orvalho cai É o sol que vem Que anuncia um novo dia Ela não vem Ouvir da janela Os pereceiros Voltam sem graça Outra noite passa Ninguém lhe quer Ninguém lhe abraça Ouvir da janela Quando a lua vai O orvalho cai É o sol que vem E anuncia um novo dia Ela não vem 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 O que é isso?